Jesus mandou a minha vida Vamos marchar nessa cidade declarando o seu poder Minha cidade é de Jesus, a luz que brilha a tua luz Minha cidade é de Jesus, a luz que brilha a tua luz Minha cidade é de Jesus, a luz que brilha a tua luz Minha cidade é de Jesus, a luz que brilha a tua luz Oh, luz, brilha a tua luz, brilha na cidade 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 E em ti já vou, Jesus mandou então eu vou Brilhar a tua luz E em ti já vou, Jesus mandou então eu vou Brilhar a tua luz Jesus mudou a minha vida, só falta você Vamos marchar nessa cidade declarando o seu poder Minha cidade é de Jesus, tua luz que brilha a tua luz Minha cidade é de Jesus, tua luz que brilha a tua luz Minha cidade é de Jesus, tua luz que brilha a tua luz Minha cidade é de Jesus, tua luz que brilha a tua luz Oh luz, brilha a tua luz, brilha na cidade 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 Amém